Érico, mas com tanta gente aprendendo essa técnica, ela não vai parar de funcionar? É o seguinte, gente, a fórmula de lançamento não é uma jogadinha ensaiada. O que é uma jogadinha ensaiada? Você pode pegar um time de futebol e pedir para ele ensaiar uma jogada. E aí ele fica ensaiando, jogando até o outro time sacar a jogada. Vocês estão ligados? Quando o outro time saca a jogada, a jogada para de funcionar. As pessoas acham que a fórmula de lançamento vai parar de funcionar, porque elas acham que isso é uma jogada ensaiada. Não é uma jogada ensaiada, é uma série de técnicas. É a mesma coisa de você pegar um cara de Karatê. Se você ensinar algumas jogadinhas, alguns truques, alguns movimentos, se for ensaiado, o outro cara manja. Mas quer dizer que Karatê não funciona mais? Não, porque uma vez que você aprende os fundamentos, quando você vai para o campo de batalha, você não precisa repetir a jogadinha ensaiada. Pega um cara de Karatê. Ele quer dizer que eu não ensaio jogadas no fórmula de lançamento. Eu ensaio jogadas no fórmula de lançamento. Uma vez que você saca os fundamentos, você consegue uma vantagem maior. Por quê? Mesma coisa no Karateka. O cara treina bastante. Quando ele vai na rua, ele faz a mesma coisa sempre? Não. Quer dizer que ele faz coisas aleatórias? Não. Ele tem série de fundamentos e regras. Então, a fórmula de lançamento é uma espécie de Karatê, do marketing. É uma espécie de música, do mar. Músicas, tem jogadas ensaiadas? Tem. Quer dizer que música vai ser sempre uma jogada ensaiada? Não. Se você segue os princípios, você pode criar nas jogadas. Falar que isso não vai funcionar mais para frente. A mesma coisa de falar assim, cara, música não vai mais funcionar. Ninguém mais vai ligar o rádio. Porque uma vez que você entende o fundamento, você improvisa no fundamento. E a gente fez um lançamento que não deu certo. Que na época, para mim, foi um baque. Porque eu falei, cara, não deu certo. E eu fiquei meio chocado, assim. E eu passei seis meses sem mexer mais com nada de digital. Porque eu falei, não, velho.